Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos explique de que forma é que viu esta iniciativa do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está a viver nos Estados Unidos desde o início do mês, no Estonheiro, desde mais ou menos a altura em que Lula da Silva assumiu a presidência e que foi visto a intervir num encontro organizado pelos grupos, pelo grupo, nunca ninguém sabe muito bem do que é que estamos verdadeiramente a falar, que eles próprios organizaram também o assalto ao Capitólio nos Estados Unidos, a 6 de janeiro do ano passado. Como é que viu toda esta questão e até que ponto é que, na sua opinião, isto pode dar a entender que há, vamos dizer assim, um conluio internacional da extrema-direita para manter-se viva nos países em que conseguir manter-se viva? Eu acho que neste momento Bolsonaro, depois de um período que o António referiu, saída para o exterior e até um silêncio que se prolongou, silêncio aliás que já tinha sido, no período pré-posse de Lula, mas que se prolongou depois, durante algumas semanas, já depois da sua presença nos Estados Unidos, Bolsonaro começou a movimentar-se no seio, em primeiro lugar, de um conjunto de refugiados, isto faz lembrar quase o ambiente de Cuba, de Cuba em Miami, e portanto Bolsonaro começa a movimentar-se num ambiente que ele sabe que é favorável, digamos, ao antilulismo ou ao antipetismo, mas de uma certa maneira também, no sentido de fazer uma prova de vida, isto é um ponto importante, face à sua própria existência no quadro da direita radical brasileira. Nós vimos declarações do Presidente do Partido de Bolsonaro, aquele que tinha dito que ia pagar a casa, que ia pagar um salário, que ia criar-lhe condições para ele ser o líder da oposição. Vimos, a certa altura, Valdemar Costa Neto a afastar-se ligeiramente de Bolsonaro, a ter comentários não públicos, mas conhecidos, de que já não o consideraria, digamos, a figura-chave para a polarização do antilulismo ou do antipetismo, e Bolsonaro, eu acho que há aqui várias pessoas à volta dele, no sentido de dizer, é preciso que você se mostre, é preciso que você funcione, funcione, e aí tem nos Estados Unidos, naturalmente, todas aquelas equipas que estão no lado radical do Partido Republicano, nomeadamente as equipas de Steve Bannon, que nós temos que perceber no passado, organizou encontros com Bolsonaro, com os filhos de Bolsonaro, e que, portanto, está ligada a essa internacional de aproveitamento dos movimentos de extrema-direita, e, portanto, Bolsonaro procura encontrar aí um espaço para a sua sobrevivência e para funcionar como uma voz, uma espécie de líder no exílio de um governo sombra, aliás, fala-se agora da própria existência de um governo sombra de Bolsonaro e iria criar um governo com pastas ministeriais nas várias áreas, e uma delas já falarei a seguir. E, portanto, há aqui uma, esta competição, Bolsonaro está nesta competição procurando não desaparecer, durante um tempo em que se pensou que ele quase poderia desaparecer. Este tempo, e vale a pena, se o António me permite, cavalgar um bocadinho esta coisa do Bolsonaro para perceber o que é que está a acontecer no Brasil do Lula, isto é, Lula aproveitou muito aquilo que foi o assalto aos órgãos de poder no início de janeiro para, através de um discurso bastante radical, fazer um isolamento do bolsonarismo mais ativo. Esse isolamento, mesmo para algumas pessoas que apoiam o Lula, esse isolamento e a maneira como está a ser feito, nomeadamente em termos das acusações, as questões do genocídio, as questões do terrorismo, etc., está, para muita gente, a passar algum limiar, e mais do que isso, está a ferir a possibilidade de uma certa reconciliação que se pensava que o Lula poderia querer fazer, não necessariamente em relação a essa gente que atacou, que atacou a essa ruaceiros que atacaram o Parlamento e que estão ligados, naturalmente, isso vale a pena, não vale a pena hoje ter dúvidas, estão ligados a uma tentativa golpista no sentido de obrigar o poder atual a chamar os militares, para os militares se permanecerem na tutela, não necessariamente para criar uma ditadura militar, mas para permanecerem com uma espécie de tutela, tendo sido eles, digamos, a resolver o problema. Como eles não foram chamados a resolver o problema, e mais do que isso, comportaram-se de uma maneira que permitiu a Lula ter algumas ações, nomeadamente, por exemplo, afastando o chefe do exército, coisa que era impensável em novembro ou dezembro, e que aconteceu agora. Isto, à ideia de que Lula está a aproveitar, digamos, esta onda. Nós, em Portugal, temos um exemplo típico que é o 11 de março de 1975, em que um determinado movimento, num determinado sentido, tem depois um refluxo que leva a que quem está no poder acabe por ganhar mais algum espaço em função dos erros dos outros. E Lula está a fazer isso. Está a fazer isso de uma forma que para muitas pessoas oferece alguma dúvida, certo? Do ponto de vista de execução prática das coisas. E, em particular, está, e este é um ponto que não tinha pensado falar, mas vale a pena dizer o que é, está, digamos, na área económica, a tomar algumas medidas e a ter um discurso, eu diria, contrário àquilo que era a sua tradição dos seus dois primeiros mandatos. A tradição que vem da chamada Carta ao Povo Brasileiro, que foi feita para acomodar os empresários, é uma tradição, por exemplo, de respeito pela autonomia do Banco Central. Lula está a pôr em causa a autonomia do Banco Central. E está a pôr em causa a autonomia do Banco Central, e vale a pena lembrar, o governador do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro, mas faria parte da tal lista de um governo secreto, do governo sombra de Bolsonaro. E, neste momento, Lula, todos os dias, faz proclamações contrárias àquilo que é a lógica da atitude do Banco Central, nomeadamente em matéria da manutenção das taxas de juros a um determinado nível. Lula, digamos, está a politizar esta questão, e há muitos setores do PT que estão de acordo com ele, mas há setores do mundo empresarial que estão muito preocupados com a circunstância de se presumir que o Banco Central vai passar a ser, digamos, a ser um instrumento de natureza política. Nós já vimos um outro banco brasileiro que é importante, que é o BNDES, que Lula deu posse há dias a Luís Mercadante, que é o antigo ministro da Educação, o seu antigo ministro da Educação, e que é um homem muito ligado ao PT. É do PT, aliás, é uma figura muito ligada ao centro do poder do PT. E, portanto, esse banco, que é um banco de desenvolvimento, que é um banco muito importante para a atuação até na periferia geográfica do Brasil, está nas mãos, claramente, do PT. Esteve sempre no passado e fez sempre, digamos, era uma espécie de instrumento de natureza política. O Banco Central não. O Banco Central teve sempre autónomo. Henrique Meirelles, que foi nomeado em 2003 por Lula por indicação de Palocci, que era o seu ministro das Finanças, era um homem que vinha do Banco Boston e é um homem que se manteve sempre, digamos, com uma grande independência. E Lula, respeito a essa independência, não está a fazê-lo agora. E há quem diga que isto pode ser mal. Agora, enfim, depois há quem diga que pode ser bom, no sentido de acabar com a ortodoxia, digamos, um bocadinho ligada ao consenso do Washington. Enfim, são as duas linhas que se vão defrontar. Não vão ser tempos fáceis para Lula, vale a pena dizê-lo. E, em particular, vale a pena dizê-lo que Lula está a perder muito rapidamente o, eu diria, o estado de graça. As críticas a Lula são muito evidentes hoje em dia, muito mais rápidas do que se presumia, nomeadamente em setores da imprensa, que até nos últimos tempos tinham estado ao seu lado. Veremos como é que as coisas se passam e o que é que vai acontecer e veremos agora, particularmente, a atitude de Lula no plano internacional, a maneira como as suas propostas, que são muito bem aceitas relativamente à questão, por exemplo, ambiental, tenham ou não um efeito prático e vamos ter, digamos, o teste do algodão, no caso de Lula, que é uma questão na qual ele se mantém, na mesma linha, que é a questão da Ucrânia. Lula continua a manter-se numa pressão de alguma equidistância, coisa que enerva muito os Estados Unidos. E ofereceu os seus serviços, como o embaixador aqui antecipou variadas semanas antes de acontecer, mas tinha dito o embaixador que queria fazer uma referência aos Ministérios de Sombra, que... A única referência que eu queria fazer é que, de facto, o governador do Banco Central aparece referido como Ministro de Sombra das Finanças, o Ministro de Sombra. É evidente, isto é uma belaga, o Roberto Campos é um homem muito bem preparado, aliás é neto, creio eu, do célebre Ministro das Finanças e antigo embaixador do Brasilian Washington, Roberto Campos. É um homem conservador, mas a tradição do Banco Central brasileiro, digamos, é manter-se numa lógica conservadora. Pensava-se que o Lula tinha conseguido ali uma ligação. Aparentemente não. Vamos ver em que medida, por exemplo, estas acusações a Bolsonaro redundam, por exemplo, em processos, porque se isso se redundar em processos, a questão deixa de ser puramente política e passará também a ter uma dimensão judicial. Nós sabemos o papel que a Justiça tem tido nos últimos anos no Brasil. Estas acusações que são feitas a Bolsonaro de descaso e de culpabilidade objetiva no caso dos índios Yamamani na fronteira com a Venezuela, foram descobertos casos totalmente assustadores de centenas de crianças que terão morrido de subnutrição e tudo isso era provocado porquê? Era provocado pela liberalização que foi feita do erimpo, da procura do ouro, que fez com que os índios fossem escorraçados, umas vezes ficando no Brasil, outras vezes atravessando a fronteira para a Venezuela e ficando ali numa situação que não permitiu ajudas humanitárias mínimas. E, portanto, a descoberta disso é uma coisa extremamente chocante e a prova provada, isso é mais do que evidente, que o governo Bolsonaro, na sua liberalização daquilo que era o desmatamento e a possibilidade de avanço liberal, digamos, para dentro da Amazónia, teve estas consequências. Se isto significa que estamos perante um genocídio objetivo com dolo ou não, é outra questão, uma questão judicial. Politicamente, essas coisas estavam se mesmo a ver e é evidente que... Esta, aliás, é a grande cartada de Lula no plano internacional, é reverter a imagem de Bolsonaro como irresponsável em matéria ambiental e de proteção da natureza. Claro. Obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho